Nota fiscal do Google Ads. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo eu mostro como você pode pegar a nota fiscal do Google Ads. Vídeo atualizado, galera. Gosta de vídeos desse tipo? Aqui no canal já tem outros vídeos relacionados. Se inscreva no canal, deixa o like. Estou sempre fazendo vídeos para ajudar vocês. Então vamos lá, galera. Já tem vídeo aqui no canal mostrando como você pega o recibo. Quando você faz um Pix, você recebe, pode baixar aqui o recibo desse pagamento que você fez via Pix ou qualquer tipo de pagamento. Nesse vídeo aqui eu mostro como você pode pegar a nota fiscal. A nota fiscal sempre vai estar disponível no quinto dia útil do mês seguinte. Por exemplo, você anunciou, passou o mês todo anunciando no mês de abril. Então no quinto dia, em maio, você já está disponível aqui a nota fiscal para você baixar. Então para você baixar a nota fiscal, você vai vir aqui em ferramentas, aqui em cima. E vai clicar aqui em faturamento. Aqui ao lado, faturamento. Vai ter algumas opções e você vai clicar em documentos. Tem documentos. Ele avisa que todo dia, quinto dia útil do mês seguinte, você consegue pegar aqui a nota fiscal do mês anterior. E para mim, já está disponível. Então, o valor do documento é o valor que eu gastei mês passado com o Google Ads. Vou clicar aqui em cima da nota fiscal que eu quero baixar. Depois eu venho aqui em ações e clicar em ver documento. Então está aqui, galera, a minha nota fiscal emitida pela Google. Você vai ter duas opções. Você pode fechar ou imprimir essa nota fiscal. Como eu quero salvar, galera, eu vou clicar aqui em imprimir, nota fiscal eletrônica. E eu vou salvar essa nota fiscal como PDF. Eu quero salvar no meu computador. Salvo em PDF. Caso você queira imprimir direto, você coloca a sua impressora aqui e imprime direto. Eu quero em PDF. Vou escolher PDF. Clicar em salvar. Escolher a pasta onde eu quero salvar essa nota fiscal. E pronto, galera. Ficou com alguma dúvida, coloque aí embaixo, nos comentários. Se inscrevam no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu, galera.